Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Tetrazone, Tetrazone, caverna. Caverna entrou. Olha, 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 come ele. Ah, espere. Tá tirando pra lá, tá aí foco, mano. Mais uma, mais uma. Tá no taco, eu acho. Ai, meu Deus, eu saí. Passou, Lachim. Meu Deus. Você baixou, Deus, eu não sabia. Você viu, você viu, você viu a tela, você é louco. Dropa, dropa. Tô bastante aqui. Ah, ficaram fechar aqui, velho. O que é isso que passou, mano? Mas deve estar aqui ainda. O que é isso, velho? Tá lá, tá lá atrás. Ela acha que eu tô quente, mano. Ai, ele tá de vida. Vou botar essa mira aí. Ó, John, John. Matar quem não volta a matar. É isso. É a mira. É a mira. Vai juntar, né? Calma, tá sério. Leandro, parece pra direita. 3, 2, 1, foi. Corre, corre. RASBAR. Biii. Não estreite, RASBAR. Mano. Ah, não adiei. Dois areia. Vá lá. Vamos ver. Já tá. X1. Nip, 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 nip. Vamos lá. Uuuh. Alô. Vamos aí, vamos aí. Ela tá grudando, hein, velho. Essa ventinha aqui. É, você dá um tiro. Um tiro. É uma só. É uma só. Eu não posso ficar parado. Não, você pode ficar parado. É tipo um pênalti, bro. Vai, vai, vai. Que isso, mano? Porra, mano. Passou. É um que deu perto do outro e um bom. Tá perto do C4. Boa. Tá perto do C4, mano. Já tá. Liga. Ah, matou o Bob. Matou o Bob. Matou o Bob. Nice. Tá longe. De novo, velho. Rushou meio. Vai parcar a escada, ele. Tá perto do C4. Tá perto do C4. Escada de caramba. Ah, tá aí. Que isso? Nossa. Poxa. Alô? Alô, rapaz. Travou tudo aqui. Eu não sei, velho. Rushou meio. Pode ter vindo escada. Foi ninguém com respawn. Pô, dá pra vir a respawn, velho. Pulando lá de novo. No quebrado da direita. Tomou, tomou. Ah, passou de novo. Peguei varado. Pode ter varado na borra aqui, hein, galera. Vamos jogar aqui, tabeladinha. Dá um chefeio. Volto aí, volto aí. Volto aí, também. Eita. Oh, vou copiar a mirada do Kurgan, mano. Spá. Vamos ver a mirada do Kurgan pra jogar o pistol? Meu Deus, o tamanho da mirada do Kurgan. É size 8, padrinho. Meu Deus. Tá explicado a tela feia. Quase, velho. A Mercedes e a Ferrari cometendo erros grosseiros na Fórmula 1, velho. São equipes merecedoras da Fórmula 1? Eu não sei, brother. Eu não sei. É que, ó. Grosseiros, velho. Puta vida. Tá demitido, mano. Tá demitido. Aí é brincadeira, velho. Aí é brincadeira. Tá demitido. Tá demitido. Tá demitido. Aí é brincadeira. O que é esse movimento, por f*** de s***, Jampi? Ah, o Jampi. É o Jampi. É o Jampi. É o Jampi. Combater a homossexualidade, velho. Ah, é mesmo? É, velho. É uma homenagem. Como é que é? Escreve aí. Combater a homossexualidade? É, nos meus games, mano. Como assim, mano? Então, ele é pró-heterossexualidade? Ah, mano. Tipo... Ah, peraí. Poxa. É. Ah, combater a homofobia, velho. Ah, verdade. Hoje tem clutch do Slime. Lá vem, ó. Ó. A Luísa. Luísa versus Slime. Meu Deus. Pênalti! Que isso? Nossa senhora, meu amigo. Que isso, velho. Pra quem me pergunta qual custo de CSGO eu indico, eu indico 100% o Guia Global. Mesmo se você já for patente alta, ele irá te ajudar a melhorar ainda mais o seu jogo. Por isso, clique no link da descrição e confira a qualidade do curso. Tamo junto. Será que é aquele goleiro que entra na prorrogação pra pegar o pênalti, Vidal? Cara, não deveria nem jogar esse round do Ineco, né? Acho que a Paquetá Esportes vai garantir esse 13º ponto. Aterrou que... Vamos ver aqui. Tem dinheiro pra comprar no próximo round do Ineco. Vai querer fazer um Ninja Defuse? Nossa. Será? Será, Nicolinho? Não é gaezinha, não. Olha o tempo. Aterrou. Vai garantir o round do Ineco! Insano demais. Garante, né? Um Ninja Defuse. Simples assim. É R.T.B. agora em Gaiz. Tem fundo, mas eu morri, velho. Ah, ninguém bangou fundo, eu morri. Passa a segunda, ô. Que isso, velho? Marotei aqui, marotei fundo, marotei fundo. Mais um fundo, mais um fundo. Pode clipar aí que o pai é bom demais. Já volto. Nossa, eu não tenho muro. Eu tenho o Flash em muro. Eu tenho o Flash, Shandy. Bang, 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 bang. Tá cegão. Avançado, avançado. Ah, mano. Cadê a Flash? Cadê a Flash no muro, velho? Não sei se agora. Ele pode vir Nip. Ele me fez... Bombe, bombe, hein, bombe. Nossa, velho. Porra, Falk. Fui te dar a bombe, Fitch, mano. Falk, que chama. Come on. Que snipe. Oh, Falka, Falka, Falka! Oh, on the bank! On the banks! E aqui, ó! E aqui, ó! Falka, Falka, Falka! Tá de Paca na mão. É Paca, Falka, Falka! Vai, vai, é Paca, é Paca, é Paca. E no meio, entra no meio, é no meio. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai perder o Brio. Pode o Kogu, velho. Nossa, ele não perdoa. Ah, tava na tela, Pava. Para, Kogu, não. Pergunta pro Pava se tava na tela. Ele tá pilotando do ponto de vista do piloto, velho. Era isso que eu queria ver, ó. Olha isso, mano. Nossa! Jazequei, mano! Que isso, velho! Olha lá, mano! Jazequei, mano! F total, velho! Correndo no limite, tá ligado? Correndo no limite. E a gente só toma pressão, mano. A gente tá correndo no limite, velho. Ó, ó o que o Ocon tá fazendo com o Latif. Tá amarelo e amarelo. O Ocon tá como, ó? O Ocon tá laranja e azul, velho. E tomou essa ultrapassagem. Ele nem agressivo tá, mano. Que que é isso, velho? Ah, tá demitido, velho. Tá demitido. Tá na smoke aí, velho. Parado. Ah, e o outro chegou também. Aí, aí, aí. Aí mesmo, Kogu. Sobe aí. Uou! Mano... No... Crepa, 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 crepa. Deixa eu pegar o homem. Mas, ó. 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 Ó, 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 ó. Ai, ai. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus, velho, Vamp. você confia eu também não confio não mas o cara vai sair para não morrer eu vou lá e defuso você não me deve mais nada vai ou é bem a caminhada é fechou a rima me guia a caminhos distante percebi quando que ela que está talvez um dia prêmios na instante mais cp enquanto isso é distante meu tempo restante eu vou dedicar a felicidade de poder sonhar respirar rimar é raro acertar perder ou ganhar eu só quero tentar passar outra fase no game da vida